Ora lá Kira e feito manada Vamos ouvir o som do meu puto Kira Aí está ele, aí está o homem Para quem não sabe o Kira é o vocalista dos Má Vizinhança E feito manada Catalão no beat Eu puxo para todo o lado, pode ser que até me encontro O segredo do universo encontra-se no teu nome A razão pela qual existes e partilhas fogo É o conhecimento, o nada acaba num todo Se eu agora admitisse e dissesse que a terra é plana Era uma guerra humana entre o certo e o errado Embriagado na corda bamba Até cair naquela tanga do costume aliciado Pelo perfume que ela emana Mas vai tudo estar ao mesmo sítio Então apercebi-me tudo isto é um ciclo Instabilidade é vício A realidade é easy O que fazes por aqui Um dia acaba como fogos de artifício Eles enganam-te para saber das tuas fraquezas Eles apanham-te para te fazerem a cabeça Calcanhares daquilo servem para travar os atritos Acordo aqui ainda é hora de ver o filme da dispensa É o efeito manada O efeito manada Eles contem a verdade até não restar mais nada É o efeito manada É o efeito manada Vai por onde vão todos nesta caminhada É o efeito manada É o efeito manada É o efeito manada Vai por onde vão todos nesta caminhada Da minha nuvem delta mando fumo Para acabar em luta Foda-se não acho nada Acho que isto é hip hop como deve de ser Tempo escar sempre me deixou confuso Bem escrito Bom flow Bita muito forte Que serete É o efeito manada É o efeito manada Um efeito manada Se contem a verdade até não restar mais nada Eu efeito manada Vai por onde vão todos nesta caminhada É aquele típico som de old school hip hop Que faz falta porque se faz pouco Também eu. Isto era o hip hop que se fazia antigamente E é fixe Oxalá fosse tudo assim sinceramente Hoje em dia é tudo feito para vender Isto nota-se que não é feito para vender O quebrom Muito bom Sim senhor, garanto que ira Rijo